Estamos em Angra dos Reis, pescamos lula. E eu pretendo pescar o meu primeiro peixe em alto mar. Onde é que estão pescando lula? Me leva lá. Tá lá. Aonde? Me mostra. Meu Deus! Como assim? Vocês já pescaram? Ó, minha primeira lula da noite, gente. Oi, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito especial. Tá divertido, vai. Vou falar pra vocês, vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. É a primeira vez na minha vida e vou gravar, vou filmar aqui pra vocês, tá? Bora lá assistir esse vídeo comigo, gente. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Estamos rumo aos 20 mil inscritos aqui e eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então, vai, assiste, se inscreve e compartilha o canal com muitas pessoas, tá? Assim mais pessoas vão conhecer, tá bom? Então, bora lá. Bom, o que que acontece, tá? Vou contextualizar vocês aqui. Quem me acompanha no Instagram já sabe, né? O que que tá rolando. Mas aqui no YouTube vou contar pra vocês. Estamos em Angra dos Reis, passando alguns dias aqui. A gente chegou ontem. Vamos ficar aí mais alguns dias. A gente tá aqui, ó, no barco da minha mãe. Estamos na Marina agora, aqui ancorado. Aqui tem tipo um shoppenzinho, sabe? Shopping Piratas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E a gente veio aqui agora comprar algumas coisas que precisavam no mercado, enfim. E aí, por isso, a gente tá aqui parado. E aí, vamos passar esses dias aqui em alto mar. Já dormimos aqui essa, né, a noite que passou e tal. E ontem à noite rolou uma coisa muito legal, que foi o quê, gente? Pescamos Lula. E agora é meio que época, assim, de Lula, né? Estamos em começo de março. E aí, a gente pescou Lula e foi muito divertido. Foi muito legal mesmo. Hoje, a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Vamos pro mesmo lugar que a gente tava ontem. E vamos pescar Lula. E eu pretendo pescar o meu primeiro peixe em alto mar, né? Porque, tipo, é totalmente diferente do que pescar em pesca e pague, né? Não faço ideia, né, gente? Se vai dar certo, se eu vou conseguir. Não sei como é que faz, mas nós temos um ótimo marinheiro aqui a bordo conosco que entende tudo e com certeza ele vai me ajudar. Daí eu vou mostrando aqui pra vocês. Então é isso. Já tá anoitecendo, quase seis horas da tarde agora. E pra essa nossa pescaria, né, começar assim, de Lula e tal, é legal finalzinho do dia mesmo, sabe? A noite parece que elas ficam mais, sei lá como é que fala, ativas, presentes, enfim, mais fácil de pegar. Não sei, gente, porque eu não entendo absolutamente nada. Mas é isso. Por isso que vai ser uma pescaria noturna ainda por cima, tá? Então, diferente. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Então, bora lá. Ó, enquanto isso, mami tá aqui, mãe, dá um oizinho. Oi. A mulher que ama viver em alto mar, nos convidou pra passar uns dias aqui. A Naomi tá aqui desenhando. Oi, meu amor. E o papai também tá aqui. Oi, papai. Hoje todo mundo vai aparecer no meu vídeo. Duca. Ah, Ducão, fazendo um lanchinho aí, ó. Duca, o Jean é o pescador oficial, né? É, mais ou menos. Ele que vai me ajudar. Ó, viu? Hoje eu vou filmar nossa pescaria de lula. E se rolar, eu vou filmar, vou pescar um peixe, entendeu? Eu vou filmar aqui. Nunca pesquei nada na vida, né, gente? Quer dizer, ontem pesquei lula, porque eu achei o máximo. Mas vamos ver se rola pescar um peixe também. E o nosso Lohan tá aqui dormindo, gente. Porque ele não dormiu durante o dia. E ele sempre faz a sonequinha, né? E aí acabou que agora é o final do dia que ele resolveu me pedir um colinho. Pegou no sono em menos de um minuto, de tão cansado. Mas enfim, vou deixar ele dormir um pouquinho pra descansar e depois eu acordo ele, né? Pra não, tipo, não dormir muito, né? Já que já são seis da tarde. Enfim. Olha, gente. Aqui tá vindo uma chuva, tá vendo ali, ó? Eu não entendo nada, mas não sei se vai rolar pescaria com essa chuva. Ontem à noite choveu também, assim, um pouco. Quando a gente tava já parado lá no meio da pescaria. Mas depois foi passando. Aguardando a chuva chegar. Minha mãe ficou sentida porque queria fazer stand-up ainda antes de anoitecer, mas com chuva não rola, né mãe? Olha, começou a chuva com tudo. E aí a gente se juntou aqui do lado do mano, né? Segue dormindo. E essa aqui também tá só na preguiça. Porque não dá pra ficar lá fora, gente. Tá chovendo bastante já. Mas temos a inesperança de que vai passar. Gente, calma. Tô até nervosa aqui. O pessoal já vai começar a pescar lula. Seguinte, parou de chover, tá? A lula. O que que estão pescando lá? A lula. Parou de chover. Chegamos no point aqui. Eu fui correndo trocar de roupa. Porque essa aqui é minha roupa de pescaria. A lula, a lula. Vamos lá, vamos lá. É a mesma roupa que eu usei ontem. A lula. Já tá meio suja, entendeu? Onde é que estão pescando lula? Me leva lá. Dada. Aonde? Me mostra? Tá, como é que é o negócio aí? Agora vocês vão me explicar. Ó, essa daqui, gente, ela só tem cara de patricinha. Mas a bicha é muito da aprendada, né mãe? Ó, ela é pescadora, tá? Pescadora? Eu vou dar o meu posto. Tu sabe, né? Como é que rola aí? Olha só. Tá, e aqui nós estamos... Ô, Jean, fala aí. Nós estamos no mesmo point de ontem? Nós estamos no mesmo lugar de ontem. Vai dar boa, então? Então... Meu Deus! Como assim? Vocês já pescaram? Oxi, olha ali, Naomi. Gente, em um minuto que eu fui lá trocar de roupa, já deram conta de pegar duas aqui. Ela colocou a mesma roupa. Coloquei, ó. Tá suja aqui, ó. Ô, Jean, me ajuda aqui. Vamos contextualizar. O que que é... Como é que pesca lula? Primeiro a gente vai na lula, depois a gente vai pro peixe. É com fio de nylon. É. E isso... Não tem vário, não tem nada disso, né? Não, é só o nylon amarrado nessa... Essa aqui é a isca da lula, chama zangarilho. Zangarilho. É. Zangarilho. Olha que nome. Vem amarrada aqui, ó. Tá. Aí você joga pra água, se a lula tiver embaixo do barco com cardume, ela pega e sai com centáculos. Ela pega, porque acha que é comida. E acha que é comida. Ó, isso aqui, gente, é uma isca específica pra lula. E aqui não vai nada de, tipo, como é que vai pra peixe, né? Não vai outra isca. Não vai outra isca. É só isso daqui, entendeu? E ela vem meio que... Entendeu? Ela gruda aqui. Entendi. Olha isso! Nossa! Grandona! Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, ela pega com a mão e tudo. Gente, aí assim, ó. Olha lá, ela pega aqui, ó. Eu também, eu também, ó. Meu, a tua tá suja, né, Dupa? Gente, o negócio é assim, ó. O zangarilho, um fio de nylon e aí, ó, o tal do macarrãozinho aqui, né? Que a gente embrulha, né? Essa era gorda, mas ela era gordinha. Ó, tá vendo que tá assim, ó. Enroladinho também. E aí a gente faz o quê? Joga, vamos cuidar. Não, homem, cuidado, filha. Joga. E deixa o fio rolar, entendeu? Ó, minha primeira lua da noite, gente. Não é tão grande, mas vai. Já começamos. Minha petisquinha, ó. Eu vou colocar ela de volta. Ó, o que que é... Ai, bem pequenininha. Só que, ó, deixa eu contar pra vocês. Ela solta... Ô, Gê, o que que é isso que ela solta? Esse dito? É a defesa dela. Tá. Ela sempre vai confundir a presa ao predador. Entendi. Tão escutando? Então, olha só, porque o Jean entende o negócio, né? Quando a gente tá puxando ela, ela solta essa tinta escura. Quer filmar aqui? Ó, isso aqui, ó, é de ontem, tá vendo? Ali, ó. Olha a tinta. Ó, aí, ó. Vê se dá pra ver. Essa sujeira é essa tinta que ela solta. Então, quando a gente tá puxando, é bem normal aquilo respingar na gente, sabe? Por isso que eu brinquei, que é minha roupa de pescaria. Tá vindo, gente. Mais uma. Ó, não é tão grande, mas é gordinha. E olha como elas são vermelhas. Ai, enrolou no fio. Pera aí. Como elas são vermelhas quando saem. Ai, caramba. Ai, ai. Ai, gente, olha aqui. Veio no meu anzol uma nenenzinha. Olha que pequenininha. Vamos soltar ela de novo, deixar ela crescer, né, querida? Ai. Mais uma. A quarta do dia, tá? Da noite, né, no caso. Ó. Mais uma. Bem vermelhinha. Essa aqui não é muito grande, mas a gente tá reparando que as lulas de hoje estão menores do que as de ontem, não é? Trocamos o lugar do barco, tá, gente? Começo a me embolar com esses fios aqui. Pera, mas tem, tem. Ali, 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 ó. Ah, essa aqui tá maiorzinha já. Nossa, é a maior, tá? Da noite até o momento é essa daqui. Olha. Meu. Ó. Ó, olha aqui. Olha, essa aqui vale por todas? É, meu olho ali, ó. Foi de uma transversal, ó. Dentro do balde. Ó, como que tá o balde desse lado. Só que assim, ó, pequenininhas, tão vendo? Não tem muitas grandonas. Olha aqui a respingada que uma delas acabou de dar. Depois do cachorro quente delicioso que a minha mãe fez, vamos continuar a nossa pescaria. Ó, que eu acabei de pegar o tamanho, gente. Grandona, hein? Sentiu o peso. Tava mais pesado, ó. E veio, ela veio. Cara... Olha, aqui, ó. Só pra vocês compararem o tamanho. Caraca, não, não dá. Não dá pra bater o Jean. Não dá, mas tudo bem. É assim, né, gente? Vamos ser realistas. Meu Deus, o tamanho. A maior do que aquela outra. Olha a nossa pescaria. Como é que tá? Pra onde é pra olhar aqui? É. Tá dando preguiça de ficar aqui esperando essas lulas. O que que acontece? A gente sente fisgar, mas aí quando vai pegar... Meu, tamo aqui há meia hora já sem pegar quase nenhuma. Juntamos tudo num balde só. Por enquanto é isso. E aí eu pedi pro Jean a gentileza de me ensinar a limpar uma lula. Que eu nunca fiz isso na minha vida, né? Pescar, eu pesquei já, tipo, ontem. E uma outra vez que a gente tava aqui em Angra. Acho que só. Mas limpar uma lula eu nunca fiz na minha vida, né? Não sei nem como é que faz. Eu vi só hoje, ele de manhã fazendo. Só que o que que acontece? Assim, ó. Elas tão muito molengas. Ó. Elas são muito molengas. Sabe? Lisas assim, ó. Escorregadias. Então, o ideal é deixar no gelo de um dia pro outro. Pra elas ficarem mais rígidas, mais durinhas. Pra poder cortar e abrir. Sei lá o que que tem que fazer tudo, né? Mas aí como eu quero finalizar hoje essa missão. A gente vai... O Jean vai colocar no gelo agora pra mim. Pra gente deixar uns minutinhos. E aí vamos... Vamos limpar. Vou mostrar aqui pra vocês. Lá vem, lá vem, lá vem. Ó. Opa, agora... Ai, tá. Assustou. Ai, meu Deus. Ó, mais uma. Gente, maior lula que eu peguei. Da noite. Eu juro, eu tô até meio assustada. Porque ela tava tão pesada. E eu vi ela subindo assim, conforme eu puxava. Achei que era outro tipo de bicho. Olha ali. Vai. Olha o tamanho. Cara, essa tá grande. Meu pai, gente. Vamos lá tentar fazer isso. Ó. Tô com algumas aqui dentro. Que o Jean deixou no gelo, tá? Vou pegar a maior. Que é pra ver se... Se vai. Ele me ensinou. Vamos ver se eu vou lembrar. Tá. Ai, bota o dedo assim dentro, né? Pelo outro lado das quartas dela. Outro lado? Ela sente dentro da pena dela. Tem que ser aí? Descolando a cabeça dela. Em cima dessa pena. Vai descolando isso. Tá. Pera. Descolou? Não sei. Tem que sentir que descola. Tá. Pera. Isso aqui é a víscera toda? Isso aí, saiu tudo. Bem certinho. Saiu tudo, ó. Agora é a hora da pena ou a pele? Pode tirar ou a pena ou a pele, quando você precisa. Tá. Como é que tira a pena mesmo? É só... Atrás dela vai descolando também. Aí quando descolar a pontinha, você puxa. Tá. Tem um negócio aqui que se chama pena da lula. Que é tipo a... Como se fosse a coluna vertebral dela. E a gente tem que tirar ela inteira. E vocês vão ver que interessante que é. Já me mostrou antes. Parece um canudo de plástico, assim. Só que mais duro, sabe? Ah! Veio, veio. Olha isso aqui. A coluna da lula, gente. Parece um canudo de plástico mesmo. Olha aqui a textura. Agora vamos pro próximo passo. Tirar a pele da lula. Eu nem sabia que lula tinha pele e que tinha que tirar. Mas é. É isso aí. Tem que tirar. A gente vem com a unha mesmo, ó. Ó. E vai puxando aqui, ó. Tá vendo? Daí que ela vai ficar toda branquinha. Dica. Então, pra você que vai aí, né? Limpar uma lula. Cozinhar uma lula. E quiser aproveitar a cabeça dela. Abre assim, né? É assim? Tem que pensar por cima. Assim. E isso. Aqui tem um negócio que chama... Que é o dente dela? Dente dela. É a boca dela onde ela... Ó. Aqui. Aí eu tenho que apertar? Você tem que botar o dedo lá e apertar ele embaixo. Ai, caraca. E o olho dela? Não vou estourar? Não. Vai estourar o olho dela. Se liga depois com a faca. Se não importa. Tá. Ah, é meio nojento, né? Mas é isso aí. Ó. Tá vindo ali, ó, gente. Tá vendo? Ali, ó. Aí veio, ó. E esse dentinho aqui, ó. Ele é durinho. Ele é bem durinho. Tá? Foi. Aí agora, com uma faca, que eu não vou fazer isso aqui, mas aí... Quando quer aproveitar a cabeça, você corta aqui, ó. Atrás dos olhos. Tá vendo? Aí pode cortar um pouquinho esse excesso aqui, ó. E consegue aproveitar esse... Esse negocinho aqui, tá vendo? Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que fica a lula. Essa lula aqui é de ontem. Tá já congelada. Então, ó. Toda limpinha. Aqui no casal tá inteira. E aqui tá parte da cabeça ali. Mas já limpa, sabe? Sem os olhos, sem nada. E aí no saquinho de zip, ó. Vai no congelador. Depois só tirar quando quiser preparar. Tá vendo? Olha só. Nem dá pra dizer, né? Disso daqui. Virou isso daqui. Claro, né? Só a parte limpa. Que daí virou isso daqui. E aí depois virou... Vira... A comida, né? Gostei dessa experiência diferente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver também, tá? A gente vai continuar pescando mais. Será, gente? Será que vem mais? Tem uma horinha aí pra ver se vem mais. Pra ver, né? E agora já são o quê? Que horas? Dez e pouco? Deixa eu ver que horas são, gente. Quase onze. Meu Deus. Onze e quinze da noite, tá? Enfim, gente. Mas quem gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal. Embora aí os 20 mil inscritos. E vamos pescar mais um pouco. E aí depois banho e cama. Gente, eu estou imunda, fedendo. O que vocês acharam desse vídeo? Diferente, né? Eu gostei. Beijo. Ui, que fedor na minha mão. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!